Você aí, se acha dentuço? Eu tenho certeza que você não vai mais sofrer dessa baixa estima depois de conhecer esse caso pitoresco em que foram extraídas 232 unidades dentárias, 232 dentes de um adolescente de 17 anos. Então, roda a vinheta! Gente, vocês já sabem, para fortalecer esse canal, não esquece o like, o joinha nesse vídeo, também de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho de notificação, porque assim, galera, que vocês têm para crescer o canal junto comigo. Me ajuda, dá essa forcinha aí. Esse caso, galera, aconteceu em 2014 com o indiano Asik Gavai. Foram encontradas 232 unidades dentárias na boca do rapaz. 232 dentes. E aí, ainda se acha dentuço? Depois dessa, eu acho que não. O rapaz de 17 anos, Asik Gavai, um tanto quanto jovem, né, galera? Foi com uma maioria das pessoas deixando para lá. Ele sentia a face um pouco demaciada, pensava, não, não deve ser nada, não, não deve ser nada demais. E foi deixando para lá, foi deixando para lá. Com o passar do tempo, o tumor odontogênico que se trata, esse caso, foi ganhando proporções maiores, 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 e seu rosto começou a ficar inchado. Mas eles não procuravam o dentista. Eles, que eu digo, ele nem a sua família, que acompanhava o de perto. Não procuravam dentistas, cirurgiões dentistas, porque não doía. Então, aquela coisa, né, galera? Vocês só procuram ajuda quando dói. Ao chegar aí no hospital local da cidade, o caso de Asik Gavai espantou até mesmo os profissionais cirurgiões dentistas, muito acostumado com o tumor odontogênico, de grandes proporções, um complexo odontoma, muito acostumados com essa situação, foi espantoso até para eles. Para nós, né? Para nós. Porque eu sou dentista também, não esqueçam disso. Então, voltando para a nossa história, como o Asik Gavai não se queixava de dor, ele foi deixando para lá. E aí, um certo dia, o tumor foi tomando... O tumor foi tomando. O tumor foi tomando. O tumor foi ganhando proporções maiores, e aí, Asik teve que ir ao hospital averiguar o que estava acontecendo com a face dele. Galera, depois de exames radiográficos minuciosos, os cirurgiões dentistas, aí, os meus colegas, encontraram 232 dentes na cavidade do Asik Gavai. É muito dente, é muita coisa! E se tratava aí de um tumor odontogênico, o complexo odontoma. Mas, calma, para quem está assustado com isso, o tumor odontogênico aí, o odontoma, especificamente o odontoma, ele é muito raro de acontecer. Tanto que o caso do Asik Gavai é o maior caso da história, documentado até mesmo pelo livro dos recordes, o Guinness Book, como o maior caso da história, com 232 dentes. Antes dele, o maior caso, galera, só para vocês terem noção, era de 40 unidades dentárias, 40 dentes. O cara se superou, 232 unidades dentárias, meu Deus! Então, gostaram dessa história? Muito mais vem por aí. Não esquece o joinha, o like no vídeo, de se inscrever aqui no canal para fortalecer. Me conta aí nos comentários, você se acha dentuço? Eu tenho certeza que depois dessa não vai se achar, não. Grande abraço! Fui! Tchau, tchau, tchau!